Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30. Eu vou realizar a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Renovação mental. Uma reunião muito importante. E nós crescemos bastante neste trabalho. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus. Nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça ao meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema Deus, nem me importe com os homens. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier e encontrará fé na terra, A palavra de Deus está sempre nos motivando a insistir nas coisas, a continuar. Persevere, insista, buscando aquilo que você sonha. Esta viúva, ela tinha uma causa. E ela foi diversas vezes, até esse juiz, que não temia Deus, que não se importava com ninguém. Ela foi diversas vezes pedir a ele que ele julgasse a causa dela. E por diversas vezes, ele disse não. Possivelmente, algumas vezes, tenha sido grosseiro, tenha humilhado, tenha batido a porta na cara dela. Porque ele não se importava com nada. Ele não temia Deus e ele não se importava com as pessoas. Então ele não estava nem aí para ela. Ele se julgava acima do bem e do mal. Então ele se via como a parte mais forte e ele podia fazer o que ele quisesse. E fazia mesmo. Humanamente, ele era a parte mais forte. Mas espiritualmente, a parte mais fraca. E espiritualmente, ela era a parte mais forte. E você vê que mesmo, ele não temendo a Deus, não se importando com ninguém. A insistência dela fez com que ele julgasse a causa dela. Porque ela foi perseverante. Ele não se importava com ninguém. E ela também não se importava com os nãos dele. Ele não se importava com Deus, com pessoas, com nada. E ela também não se importava com a opinião dele. Tanto é que ela insistiu, e ela insistiu, e insistiu até que ele não aguentou. Hum? Ela bateu, que bateu, que bateu. Que ele teve que ceder. Entendeu? E aí o senhor disse, preste atenção no que o juiz injusto, inico, falou. Ele disse, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, para não ser mais aborrecido, eu vou julgar a causa dela. Aí o senhor disse o quê? E eu não vou fazer por vocês, que clamam a mim dia e noite? Eu ainda vou fazê-los esperar? Não, eu vou dar vitória a vocês de pressa. Contudo, quando o filho do homem vier, vai encontrar fé? O senhor tem encontrado fé em você? Porque foi a fé, a convicção, que fez aquela mulher não desistir. Ela perseverou, e insistiu, embora recebesse, tenha recebido muitos nãos. Talvez tenha sido algumas vezes até escorraçada. Ela não se entregou à situação. Ela estava determinada a vencer. Ela estava determinada em viver aquela vitória. Em ter a causa dela julgada. Por isso, ela não deu atenção ao que o juiz fazia. Mas ela focou naquilo que ela queria. E é isso que o senhor está falando com você. Para de dar atenção às circunstâncias, aos problemas. E foca no que você quer. Insista. Coloca isso diante de Deus. E vá até o fim. Entendeu? O senhor age mediante a fé. Ele encontrou fé nessa mulher. O senhor tem encontrado fé em você? Você crê que ele pode fazer? Então ele disse, eu vou fazer e depressa, não vou deixar o meu povo esperando. Agora, contudo, quando o senhor vier, ele vai encontrar fé? Quando ele olha para o seu coração, ele tem encontrado fé? Ou só incredulidade? Dúvida? Negativismo? O que é que o senhor tem encontrado no seu coração? Porque ele só opera mediante a fé. Você precisa crer. Como essa viúva creu. Ela estava focada. Ela permaneceu focada. Ela não desanimou. Inclusive, o senhor falou sobre essa parábola, contou essa história e começou dizendo isso. Que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Porque é dessa maneira que nós vencemos as nossas guerras. E se o senhor está falando com você sobre esse assunto, porque ele está dizendo, eu vou te dar vitória nisso. Eu vou te responder. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Insista. Continue insistindo. Continue. Não desista não. Às vezes a gente recebe muitos nãos, às vezes situações vêm até nós para nos decepcionar, nos desanimar. E aí você começa a olhar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mais uma decepção, mais um não, mais uma vez deu errado, mais uma vez o senhor está dizendo, pare de falar assim, continue crendo e insistindo. Pega o exemplo desta viúva, ela era a parte mais fraca, frágil do lugar, humanamente, mas espiritualmente ela era a mais forte e quem venceu foi ela. Então talvez você está enfrentando algo e humanamente você é tão frágilzinho, é a parte mais fraca, quem está do outro lado é algo grande, forte, que tem a força, que se acha como esse juiz, eu faço, eu aconteço, eu sou o juiz, eu não temo a Deus, eu não me importo com ninguém, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Ok. Ele não precisa se importar. Entendeu? Ele não precisa temer a Deus. Se você temer, você vence. O juiz não temia a Deus, não se importava, mas ela temia a Deus e ela se importava. Ela venceu. Tema você a Deus. Ela venceu. Ele humanamente era o mais forte. Ela humanamente era a parte mais fraca. Mas espiritualmente, quem temia a Deus era ela. Então quem venceu foi ela. Tema a Deus. E continue insistindo nisso aí. Porque Deus vai te dar vitória. Deus está dizendo a você, para você continuar orando sobre essa questão, para você não desanimar, não se entregue à decepção, não pense que as coisas vão ficar do jeito que estão, continue, como eu sempre digo, e eu adoro falar isso, dando passos de fé. Este homem dizia não, no outro dia ela estava lá. Outro não, no outro dia ela estava lá. Não, ela estava lá de novo. E de novo. E de novo. ela estava sempre fazendo a mesma coisa, dizendo, julgue a minha causa. E é isso que o Senhor quer que você faça. Senhor, eu não abro mão dessa vitória. Senhor, eu não abro mão de viver este milagre. Senhor, eu sei que pode me dar esta vitória. E eu não vou desistir. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero viver esse milagre. Deus gosta disso. Dessa insistência. Essa perseverança. Essa força. Você vê que ela tinha força para sair da casa dela e ir até o juiz. Continue. Saia de onde você está e vá lá. Novamente. Vai insistir. Não se deixe. Não se entregue. Não se entregue. Não, não. Não deixe que essa situação te abata. Continue orando. Não desanime. Continue batendo na porta desse juiz. Ele pode estar decidido a não fazer nada por você. Mas Deus vai te dar vitória. O juiz estava decidido a não fazer nada pela viúva. E a viúva estava decidida a viver a causa dela. A ver o problema dela resolvido. A causa dela, ela queria definida. E ela teve definição. Você vai ter. Ela não olhou para as circunstâncias. Para os não. Ela não se rendeu. E é isso que o Senhor espera encontrar em você. Um espírito forte. Às vezes você está... Hoje está se sentindo tão decepcionado, decepcionada. Um desânimo bateu. Mas é essa. Essa palavra é para você. Não desanime. Deus não vai operar porque você está desanimado. Desanimada. Alimentando pena. Autopiedade. Não aguento mais. Não. Ele vai operar porque ele encontra... E Deus opera quando ele encontra a fé em nós. Tantas coisas estão acontecendo aqui fora e aqui dentro. A convicção. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que ele está agindo na minha vida. Ele não me deixou. Ele tem essa vitória para mim. Eu vou viver esse milagre. Vem uma voz. Você já lutou bastante. Deixa isso aí. Não vou deixar. Minha causa será julgada. Eu vou ganhar isso aqui. Eu vou viver esse milagre. Eu não vou abrir mão. Deus espera encontrar esse espírito em você. Esse espírito determinado. Perseverante. Diversas vezes a Bíblia diz ânimo. Anima-te. E o Senhor fortalecerá o teu coração. Seja forte. Corajoso. Esforça-te. O espírito que Deus nos deu é de coragem. É de força. A alegria do Senhor é ver a sua força. Então força. Força. Porque isso aí não acabou. Não. O Espírito Santo está dizendo a você. Essa situação não vai terminar assim. Isso não acabou. Ainda não chegou ao fim. Porque o fim disso aí é vitória para você. Ouviu isso? Você ouviu? O fim é vitória. Alguém pode até ter dito. Terminou. Não terminou. Você vai sair vitorioso, vitoriosa dessa situação. Você pode ser a parte mais fraca dessa questão. Mas o Senhor está dizendo continue temendo a mim. Continue crendo. E insistindo. Porque isso não terminou. Eu vou te dar uma grande vitória nessa situação. Você vai vencer isso aí. Entendeu? Não se prenda a situação. Se prenda a sua fé. Continue preso. Prisioneiro da esperança. Da fé. Porque Deus vai te honrar. Com toda certeza. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Fabiana, o que que a senhora tem vivido pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, quando eu cheguei no Ministério, eu era extremamente doente, né? Tinha, usava quatro medicamentos para poder respirar por causa da asma. E quando eu cheguei aqui, eu vim para buscar qualquer outra coisa menos a cura. Porque eu vivia lá fora uma fé do que se Deus quiser. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui ouvindo a palavra e fui me alimentando. Eu falei, nossa, por que que eu sou doente? Então, eu fui absorvendo e fui buscando, crescendo no Senhor a cada dia com a palavra e fui buscando a minha cura. Eu fui curada, fui liberta da asma, fui liberta de várias alergias, porque o meu gasto era imenso com o dinheiro. Por causa da doença, eu não conseguia me manter em emprego nenhum, porque eu vivia muito doente. E o desempregado, o dinheiro que eu tinha, o pouco que eu tinha, era para gastar com o medicamento. Quer dizer, era um ciclo, era aquele ciclo horroroso, né? De destruição. É importante colocar que durante todo esse processo da cura da senhora, a senhora teve várias crises. E meio em crises, a senhora superando, colocando em prática a direção do altar, não aceitando, rejeitando e possuiu a cura. Possuiu a minha cura. Muitas vezes eu passei aqui, deixei a bombinha no altar, deixava o medicamento, não aceitava. Crises e muitas vezes eu buscando a cura mesmo, tinha que correr para o hospital. Mas eu aprendi aqui, porque eu vim do mundo, eu não passei por outro ministério nenhum. Eu me converti aqui. Então, foi aqui que eu busquei, eu aprendi a viver a palavra de Deus. E eu busquei minha cura, fui curada da asma, fui curada de outras alergias, que era tudo um ciclo, né? Toda aquela destruição, uma doença puxando a outra. E fui vivendo, fui descobrindo o poder da palavra de Deus na minha vida. E com isso, fui manifestando a fé. Então, foi na saúde, foi na área profissional. Aqui eu aprendi a lutar pelos meus sonhos. Eu tinha os sonhos de abrir minha empresa. Eu tirei da gaveta, eu lutei. Hoje, eu sou uma pessoa que estou começando a me realizar, porque era uma coisa que as pessoas sempre colocavam para mim, que eu não podia viver. Eu não tinha que viver esse sonho, porque não era para mim. E eu aprendi aqui a viver isso. Então, eu tinha o sonho de trabalhar com fotografia, eu tinha o sonho de trabalhar com estampas, essas coisas. E eu aprendi aqui, tirei da gaveta. Não sei, não me pergunte como paguei meus maquinários, mas paguei meus maquinários. Deus foi me abençoando a cada passo de fé. Cada palavra que saía do altar, eu ia colocando em prática. E Deus foi me abençoando com os meus maquinários. Quando não era comprando, era ganhando. Eu passei o ano inteiro aqui com a fotografia de uma máquina fotográfica que era muito cara. Para mim, para as minhas posses, era cara. E eu passei o ano inteiro determinando, concordando, a bispa concordando. Quando foi no último dia, eu falei assim, não, senhor, mas eu creio que eu vou ganhar. Só que eu já tinha ganhado ela, porque meu pai já tinha comprado ela lá no Japão. Então, quer dizer, no Japão já era ano novo, eu tinha ganhado no último dia. Só que ela não estava nas minhas mãos. Eu soube aqui no dia primeiro. Só que lá, né, já tinha passado os dias. Quer dizer, Deus cumpriu. Eu não sabia que eu tinha ganho, mas eu ganhei lá. E Ele me deu, me presenteou com essa máquina. É uma bênção. E com isso tem surgido muitos trabalhos. Eu tenho sido muito abençoada. Está crescendo, graças a Deus. Recente, por intermédio de uma direção, de uma palavra, uma grande vitória também. Uma grande vitória. Eu passei também determinando o meu carro, sempre quis ter meu carro. E a bispa trouxe uma palavra no programa, numa terça-feira. Disse que ia chover. Deus estava liberando a palavra. Que foi a palavra de que Deus ia chover o maná do céu. E ela ainda pegou e falou assim, olha, aquilo entrou assim com uma força. Ela falou assim, olha, E quando Deus falou que choveu, choveu mesmo. Choveu pão mesmo do céu. Aquela eu tomei posse daquela. Eu falei, amei, tomo posse. Parecia uma maluca em casa. Isso foi na terça. Quando foi na quinta-feira, eu ganhei um carro de presente do meu pai. Ou seja, possuiu a palavra, bebeu do espírito. É importante lembrar, Fabiana, que a história da senhora dentro do Ministério Mudança de Vida, esses anos, é de oração, jejum, nas madrugadas, na presença de Deus, exercendo essa fé. A minha história aqui dentro do Ministério é de fidelidade. Porque eu vim do mundão, como diz, eu nunca soube o que era oração, nunca soube o que era jejum, nunca soube o que era nada. E foi aqui, ouvindo, buscando, tomando posse, aprendendo, caindo, levantando, apanhando, puxando, levando o puxão de orelha, muitas vezes da palavra, porque a cada palavra você vai se consertando. E Deus vai te corrigindo, vai te lapidando. E eu, só que eu abri o meu coração pra Deus, eu entreguei a minha vida pra Ele, pra Ele fazer, porque eu queria vencer, eu quero vencer. Então, eu busco, eu oro, eu jejuo, eu sou evangelista, eu me dediquei na casa do Senhor, eu sou uma obreira, eu tô 100%, eu amo estar aqui. Não pelo que Deus, no começo, eu até confesso, que quando a gente chega, a gente chega pra buscar o que Deus tem pra te dar de material. Mas Ele vai te mostrando, vai crescendo, vai te transformando, Ele mostra pra você, e depois você vai colocando, eu hoje, eu desejo estar com Deus, estar na casa, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar, porque o que Ele pode me dar, Ele vai, se Ele quiser, Ele me dá, mas hoje a satisfação, o prazer que eu tenho, de sair da minha casa, muitas vezes eu trabalhei longe, eu encarei três horas pra chegar até aqui, muitas vezes eu cheguei no amém, e Deus viu tudo isso. Mas com toda satisfação, todas as vezes, todos os dias que eu estou aqui, eu estou com prazer, com satisfação, nunca esteve, nunca tive forçado. E é isso que Deus, que eu amo fazer, porque Deus mostrou pra mim, a satisfação, o prazer que só Ele pode me dar, a felicidade que só Ele pode colocar dentro de mim, de eu estar na casa dEle, de eu poder ajudar outras pessoas. Hoje nós falamos de uma Fabiana, curada, liberta, abençoada, realizada. Qual a orientação que a senhora deixa, pra essa pessoa que nos acompanha agora, que as vezes nesse exato momento, está lá com uma bombinha de asma, ou com sonhos engavetados, com sonhos frustrados, qual a direção que a senhora deixa pra essa pessoa? Primeiro de tudo, se você não sei quanto tempo você está aí ouvindo, você tem que tomar a atitude, levantar e vir pra igreja. Ouvir, beber da palavra, beber desse Espírito. Você tem que sair, você tem que vir, você tem que acreditar em cada palavra que sai. Não é, não sai da boca dela, de qualquer jeito, é direcionada pelo Espírito Santo, e quando fala, e você crê, e você toma posse, é materializado na sua vida, porque não é de qualquer jeito. Isso aqui, esse programa, é realmente, é uma bênção, é transformador, e se você crer, e beber, tomar posse desse Espírito, você vai ter a sua vida transformada, mudada em todas as áreas, se você acreditar. Mas você tem que tomar, você tem que dar o passo de fé, porque não pode ficar de braço cruzado, não pode ficar só sentado, você tem que tomar, é atitude. É com a atitude que a gente vai dando os passos de fé, e Deus vai honrando. Então, primeiro de tudo, sai, levanta do sofá, da cama, seja lá onde estiver, acredita no que ela está falando, no que está saindo da boca dela, porque é uma serva de Deus, é uma mulher de Deus, e Deus vai honrar cada palavra que ela está falando. Se você crer, você tem que crer. O que o Ministério Mudança de Vida, representa para a senhora hoje? Transformação total de vida, uma mulher que vivia pelo, se Deus quiser, que vivia da sorte do Deus dará, hoje não, hoje eu sou uma mulher que eu tenho muitos sonhos, eu sei que todos eles vão se realizar, porque o Ministério Mudança de Vida me dá respaldo para isso, o Bíblico me ensina a cada dia a lutar minhas guerras e realizar os meus sonhos. Se Deus quiser, hoje pela fé. Hoje é pela fé mesmo, hoje é pela fé, e é vitória, é certeza de vitória. Feliz. Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, hoje o espírito era de total decepção, de desânimo, parece que tudo está travado, bloqueado, sem saída, ela quer viver outras coisas, mas parece que é só decepção. As notícias não são boas, os acontecimentos não são bons, as circunstâncias são negativas, mas o Senhor está dizendo, anima-te, força, levante-se, ânimo, não desanime. Isso não terminou. Eu vou dar a palavra final. Operando, ninguém pode impedir. Alguém pode até achar que já definiu isso, isso não foi definido, não. Eu vou te dar vitória. Insista. Continue orando. Não desanime. Continue insistindo. Batendo. Insista. Persevere insistindo. Você é a parte mais forte espiritual. Eu vou te dar vitória. Eu não vou te deixar sem resposta. Eu sei que está dizendo isso para ela. Você não perdeu. Eu vou te dar vitória nisso. Deus de Israel, cobre essa vida com teu sangue. Que ela absorva esse espírito. Eu repreendo esse espírito do desânimo, da decepção, da tristeza. De repente ela se sentiu totalmente sem forças. Desanimada, batida, sem visão nenhuma. Tudo parece que terminou. E eu repreendo essa força maligna. Em nome de Jesus. E determino paz, alegria, força, renovação de força. Eu determino o ânimo. Que ela receba saúde espiritual agora. E que ela se levante com toda a força. E continue lutando porque o Senhor está com ela. Ela não perdeu. Parece até a situação da ideia que ela perdeu, mas ela não perdeu. Ela não perdeu. E eu vejo isso como maravilhoso, porque eu sei que o Senhor está falando com pessoas que se encontram numa situação de desânimo mesmo. De abatimento total. E que maravilha poder ouvir o Senhor dizendo Eu não te deixei. Você não perdeu. Você não vai sair por causa dessa situação. Eu estou com você nessa questão. Você já venceu. Deus passa do teu sangue sobre essa vida. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Que as forças dela sejam renovadas. Que ela seja fortalecida. E que ela tenha convicção de que a última palavra é do Senhor. E a palavra que o Senhor vai definir é em vitória. Isso será definido em bênção. Em vitória para ela. Abençoa todos que mandaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para ser consagrado. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas. Enriquecidas e prosperadas. Que elas tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Essas pessoas que têm sido abençoadas por esse programa. Alimentadas, fortalecidas. Que agora possam abençoar também esse programa. Se tornando semeadores, semeadoras dele. Ó Deus, quem o Senhor dá semente é para quem semeia. E todas as pessoas que têm semeado nessa terra. Têm sido muito abençoadas. Porque eu tenho recebido tantos testemunhos. De gente que realmente mudou a situação. Através da prática dessa fé. Em dízimos, ofertas. Semeando no programa Mudança de Vida. Abençoa cada vida que ora comigo. Eu determino que onde esse programa estiver chegando. Que força, um espírito de coragem, de força. Estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disco Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. É onde vou estar hoje, às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Venha buscar o Senhor. Levanta aí. Continue orando. Continue lutando. E continue dando passos de fé. Deus está com você. Não se entregue ao desânimo de jeito nenhum. Você vai testemunhar esse milagre. Os feitos do Senhor serão grandiosos na sua vida. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. E mudança de vida.